O CPQBA é um centro de pesquisas pluridisciplinares de química, biologia e agrícola. Ele fica fora do campus, ele fica em Betel, e esse ano nós estamos fazendo 30 anos de fundação. Ele é um centro que é vocacionado para a interação universidade-empresa. Então a gente tem essa vocação, a gente trabalha muito com a interação universidade-empresa. E ele foi criado nesse contexto mesmo, uma vez que ele é um centro que foi comprado pela Unicamp há 30 anos atrás, da Monsanto. Então a Monsanto se desfez desse centro de pesquisas e a universidade entendeu que era uma oportunidade de abrir os horizontes para essa interação universidade-empresa. E a gente trabalha basicamente com produtos naturais. Então a gente tem algumas coleções de micro-organismos, temos coleção de plantas, de usos medicinais, fitoterápicos. Então a gente atende a demanda da empresa no sentido de desenvolver o produto. O diferencial do CPQBA é que a gente consegue fazer desde a planta até o produto final. Eu entendo que o CPQBA é um centro muito atual na sua atuação. Ele acaba atuando de uma forma que a universidade precisa, que é trabalhar com o setor produtivo. E a gente também tem um trabalho social muito interessante porque a gente tem uma atividade com a terceira idade. Então eu acho que isso é um dos maiores orgulhos do CPQBA. A gente tem muito orgulho desse programa de terceira idade. O pessoal da terceira idade vai para o CPQBA e acaba aprendendo a plantar a planta de uso medicinal e até fazer o produto. Então esse pessoal da terceira idade acaba se beneficiando desse conhecimento científico e acaba usando isso no seu dia a dia. Então a pessoa planta a planta e acaba com a pomada no final.